Eu te adoro o meu ser, continua a minha vida Espírito de Deus novo, vazio eu quero estar Para ti, Senhor, venhas enxer-me Espírito de Deus nova neste lugar, venha em tua palavra Vem te adoro o meu ser, continua a minha vida Espírito de Deus nova, vazio eu quero estar Para que tu, Senhor, venhas enxer-me Espírito de Deus nova neste lugar, venha em tua palavra Vem te adoro o meu ser, continua a minha vida Espírito de Deus nova, vazio eu quero estar Para que tu, Senhor, venhas enxer-me Espírito de Deus nova, venha em tua palavra Vem te adoro o meu ser, continua a minha vida Espírito de Deus nova, vazio eu quero estar Para que tu, Senhor, venhas enxer-me Espírito de Deus nova, 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 venhas enxer-me Boa noite irmãos, boa noite irmãs, aqueles que estão nos acompanhando esta noite Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês A palavra de Deus em grande expectativa para ver o que Deus vai fazer por nós nesta noite Muito feliz nesse começo do mês de abril E esperando por algo mais da parte de Deus Deus, na verdade, Deus tem nos ajudado até aqui Estamos muito felizes, estamos agradecidos a Deus Eu sei que você também está Nessa hora tremenda que nós estamos atravessando, que nós estamos passando E eu sei que você está aí também lutando com tudo que você pode Para nos certificarmos de que nós estamos preparados Para aquela grande manhã que se aproxima Está muito perto, não está longe disso acontecer Pois nós podemos reconhecer através das escrituras O nosso dia Lembre-se que o profeta pregou essa mensagem Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem Se você não reconhecer o seu dia É impossível você reconhecer a sua mensagem Então, é disso que nós temos tentado falar nesses últimos programas Nesses últimos cultos E as coisas têm se acelerado de uma maneira muito grande E nós sabemos que as coisas estão se tornando mais difíceis Está ficando cada vez mais escuro A pressão cada vez aumenta mais Porque nós sentimos que o espírito anticristo O espírito de Satanás Já está aqui para fazer com que os verdadeiros homens de Deus Não preguem a palavra de Deus Porque estava escrito Que quando chegasse esta hora que nós estamos atravessando Aquele mesmo espírito Estava naquele dia Naqueles dias de Micaías O profeta Nós sabemos que Micaías era um profeta Na próxima vez, se eu tiver uma oportunidade Nós vamos falar sobre a mensagem que o profeta pregou Micaías, o profeta Mostrando que nós seríamos um profeta Um povo elegido por Deus Desde antes da fundação do mundo Para cumprir o ministério nesta hora Que nós estivéssemos aqui nesta hora Para cumprir algo que Deus determinou que nós cumpríssemos Hoje à noite eu quero dar continuidade Falar um pouco já das coisas que nós temos falado E eu preciso que você me acompanhe com bastante cuidado Nas escrituras Porque você sabe que o tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui É um estudo Ele não é uma pregação Então você requer muita atenção Que você tome sua Bíblia Mas eu vou dizer algo para você Se você realmente não tem a convicção Da hora que nós estamos vivendo Do momento que nós estamos atravessando E como eu disse antes Nós temos percebido esse tipo de espírito Entre o povo de Deus De fazer com que você pense que não é a hora ainda Não é verdade? Não é a hora ainda Eu acredito por tudo que Deus tem mostrado para nós Que realmente a hora tem chegado De nós realmente nos certificarmos De que nós estamos posicionados na palavra de Deus E é disso que nós vamos falar nesta noite Se Deus nos ajudar Sobre o tempo que nós estamos vivendo E tem tantas coisas que a gente gostaria de falar Mas nós temos que nos certificar De que nós passamos Nós passamos pelos primeiros degraus Primeiro Para chegar onde nós queremos chegar Não é verdade? Então talvez hoje eu vou mais devagar Mas eu tenho certeza que você vai captar Aquilo que Deus tinha reservado para nós Para este dia Que Deus nos ajude Que Deus ajude vocês Vocês orem por mim Vocês orem pelos verdadeiros ministros Ao redor da terra Que estão pregando esta palavra Porque eu Sinceramente No fundo do meu coração Eu creio que não haverá muito mais tempo Onde ainda existirá a liberdade Para pregar a verdade Você veja que a marca da besta Quando fisicamente aquilo vai ser aplicado Mas antes de ser fisicamente aplicado Aquilo seria espiritualmente aplicado E isso já está acontecendo no nosso meio Um espírito terrível Onde o diabo quer que você não fale a verdade Onde o diabo não quer que você diga as verdades Porque é a força da palavra de Deus Da revelação da palavra de Deus Que desbanca o inimigo Que tira o inimigo do seu domínio Não é verdade? Só que isso é uma obra que compete a nós fazermos Eu já vou falar disso agora Daqui a pouquinho Se Deus permitir No momento que nós estamos vivendo E se você tiver a oportunidade Você assista o culto de domingo Onde nós estávamos falando sobre Nós estávamos falando sobre a sétima era Vou continuar falando também hoje Mas foi uma maneira Deus nos ajudou de uma maneira bem Simples e clara Para entender o que é que Deus faria Com o povo do terceiro êxodo Mostrando que ele fez Faria a mesma coisa Que ele havia feito com as denominações Você sabe que nós fomos tirados das Nós fomos tirados das denominações Mas depois que ele nos tirasse das denominações Ele determinava o mesmo espaço de tempo Para executar a mesma obra que ele executou entre eles E nós tememos que assim como a serpente Enganou e seduziu as denominações A serpente aqui entre o povo do terceiro êxodo Vai enganar todos aqueles que não sejam da vinha verdadeira E isso acontece tudo na última parte da Era da Odisseia Nós vamos falar disso aqui Nós já vamos ver o que é Agora é tremendamente importante que você entenda Tremendamente importante que você entenda Que a maneira que Deus lidou com os judeus A maneira que Deus lidou com os judeus O programa que Deus Teve para lidar com os judeus É o mesmo programa que ele teve para lidar conosco Os gentios Não são dois programas diferentes Deus não tem dois pensamentos Deus não tem duas bíblias A maneira que ele lida com os gentios Ele lida com os judeus Agora os tempos determinados Para os judeus E os tempos determinados para os gentios Foram determinados Em maior ou menor espaço de tempo Mas, mas Se nós observarmos a palavra Nós vamos descobrir exatamente onde nós estamos Você lembra que o profeta dizia Se você quer saber que hora é Olhe para o calendário Olhe para Israel Olhe para Israel Ora Mas veja Que o que Deus está fazendo com Israel Deus também já fez aqui com a noiva Com a igreja Nas sete eras da igreja Então Se você quer saber realmente A hora que você está vivendo É só você ver como Deus Está lidando com Israel Vai lidar com Israel E daí nós podemos nos situar Onde é que Deus está conosco agora Não é verdade? Então É disso que nós estamos falando Só vou fazer uma oração breve Nós já vamos entrar na Bíblia Senhor Pai Celeste Te agradecemos pela oportunidade Mais uma vez De estarmos aqui reunidos Falarmos da Tua Santa Palavra Nós sabemos que Não há ninguém digno Senhor Nem no céu Nem na terra Ainda para abrir este livro Ou para sequer olhar para ele Mas A Bíblia diz Que o Cordeiro de Deus O próprio Deus Rompeu os selos E revelou para nós Senhor E é neste sangue que nós estamos contando nesta noite Que através do Teu sangue o Senhor possa falar conosco Revelar para nós Senhor Ajudar-nos a entendermos Onde é que estamos parados neste momento De tanto perigo Tanta tensão Tanta incredulidade E espessa escuridão Que está sobre as pessoas E sobre toda a terra Pedimos que possamos enxergar o sol Além da escuridão das trevas Das nuvens espessas Que tem coberto a terra Senhor Que possamos estar Onde o Senhor está O sol da justiça Ajude a cada um de nós Enquanto ouvirmos a Tua Palavra Ajude a mim Senhor Porque eu não tenho Mínima capacidade de fazer nada Mas Senhor Tu já nos destes a Tua Palavra Para que nós Apenas a reconhecêssemos neste dia Pedimos a Tua ajuda Através do Teu Santo Espírito Que possamos Deixar esta noite Quando desligarmos os aparelhos Que possamos estar Sentindo a Tua presença Mais próxima Pedimos essas bênçãos No nome do Teu Filho amado Senhor Jesus Cristo Amém Então irmãos Vamos começar No livro de Daniel No capítulo 9 Versículo 26 Muito importante Agora você sabe Que Apocalipse 9 Daniel capítulo 9 Versículo 26 Ele está falando Das setenta semanas de Daniel Não é verdade? Mas agora Nós temos mostrado Que as setenta semanas de Daniel É um paralelo Com as sete eras da igreja As setenta semanas de Daniel É um paralelo Das sete eras da igreja E agora nós vamos focar Na septuagésima semana Porque todas as coisas acontecem Na septuagésima semana Na última semana Ou na última era Nós vamos ver o que está acontecendo aqui Então no versículo 26 Diz aqui E depois das sessenta e duas semanas Agora Se você ler o versículo 25 Você vê onde fala das sete semanas Que lá para o tempo de Israel Levaria sete semanas Para reconstruir o tempo Depois mais sessenta e duas semanas Para aparecer o Messias Entre eles Certo? Então ao total Era sessenta e nove semanas Até que aparecesse o Messias Agora lembre-se Tinha que completar as sessenta e nove semanas Quando iniciasse a septuagésima Então Quando fechasse o número setenta O setenta A fechar até o setenta e um Que é a completude Da septuagésima Semana Ali Quando começasse a sétima era Quando começasse a septuagésima semana O Messias estaria aqui Olha que maravilhoso isso aqui Isso é muito tremendo O que é que Deus fez Para nós Nesta era Então Nós vamos ver o paralelo aqui Que quando iniciasse A sétima era O Messias estaria na terra Mas nós vamos ver que algo acontece Que é muito peculiar Muito peculiar Quando iniciasse a sétima era Ele estaria na terra O Messias O Messias Deus Na forma de um anjo Estaria na terra O anjo da aliança Para poder confirmar a aliança Agora Lá Foi no começo da septuagésima semana E aqui foi no começo da sétima era Se você ler Apocalipse 7 Apocalipse 7 Você vai ver esse anjo Lá Você vai ver esse anjo Lá no começo da sétima era Veja Eu quero que você note algo aqui Vamos falar de maneira bem compassada De 1906 Que foi o começo da era de Laodiceia 1906 Até 1946 Até 1946 Onde aparece um profeta em cena Aparece um profeta em cena E ele vai até 1963 Ou até 65 Bem adiante E quando o profeta chega em cena Que agora era Este mesmo anjo Que havia estado Nas denominações Desde o começo da era No final Daquela primeira metade da era No final da primeira metade da era Ele escolhe um profeta Para revelar O que tinha acontecido lá Entende? O profeta revela O que já tinha acontecido O profeta revela para nós Tudo o que havia acontecido Desde o começo da sétima era Até onde ele estava E o que aconteceria Para a frente Você está entendendo? Espero que você esteja captando Tudo isso Esse anjo Da aliança Cristo Aparece Entre as denominações Adiante do seu profeta Fazendo uma obra Soando sete mensagens Nas denominações Ele soou sete mensagens Nas denominações E no final No final No final No ministério deste profeta No final Ele revela Ele abre os selos No final Não no começo Quando tudo já havia acontecido No finalzinho Ele revela Não é verdade? Jesus em Mateus capítulo 24 Uma semana antes De ele ser crucificado Ele revela Para os seus discípulos Quem ele era Só no final Eles haviam caminhado com ele Haviam ouvido as palavras dele Haviam testificado Das suas obras O primeiro sinal O segundo sinal Mas eles não sabiam Que ele era o Cordeiro de Deus Eles não tinham A revelação plena De que ele era O próprio Cordeiro de Deus Ele não era apenas um profeta Ele não era apenas um grande homem Ele não era apenas Um dos profetas Ele era o próprio Deus Mas essa revelação plena Só veio no finalzinho Da primeira metade Grava isso Veio no finalzinho Da primeira metade Não é verdade? E ali Na metade Ele foi cortado Na metade Ele foi cortado Agora Nós vamos ver Que essa mesma coisa Aconteceu Na sétima era A mesma coisa aconteceu Na sétima era Então ele diz aqui E depois das sessenta e dois semanas Que completaria então A sessenta e nove Então iniciaria setenta pra frente O que que aconteceria? Será tirado o Messias E não será mais Então está dizendo Que ele seria cortado Não é verdade? Está dizendo que depois Que começasse a septuagésima semana Vamos levar para o paralelo Depois que começasse a sétima era Ele viria até a metade Da sétima era E na metade Da sétima era Ele seria cortado Não é verdade? Agora Se nós identificarmos Quando é que foi a metade Da sétima era Nós vamos saber Quanto tempo Deus ainda teria que operar Entre a falsa vinha E com a verdadeira vinha Você está entendendo? Se você identificar a primeira metade Então logo você já sabe Qual foi o tempo Que Deus trabalhou com eles Na primeira metade Para nós descobrimos Quanto tempo Deus trabalharia Com a vinha verdadeira Em um outro lugar Nós já vamos entrar lá Só estou querendo mostrar Para vocês que tem E eu já vou ler As citações do Mombrana Na metade da era O Messias foi tirado Aí você fala assim Mas como o Messias foi tirado? A palavra de Deus Foi ou não foi Rejeitada das denominações? Não é verdade? Foi rejeitada pelas denominações Lá em Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 Ele foi visto pelo lado de fora Ainda estava na sétima era Deus ainda queria operar Deus ainda queria revelar A sua palavra Mas antes dele poder revelar A sua completa palavra de Deus Eles rejeitaram o Messias Quem é o Messias nessa era? O mesmo mensageiro Que começou desde o começo Da sétima era No final Chegando no final Da primeira metade Eles estavam Em um ofício profético Eles estavam Em um ofício profético Para revelar para eles Tudo o que tinha acontecido Antes ainda Até chegar ali Você está captando aqui? Mas o que as denominações fizeram Antes dele entregar a revelação? Antes dele poder entregar A revelação da palavra Ele foi cortado Ele foi rejeitado A crucificação Dele pela segunda vez O Messias foi tirado De entre as denominações A palavra foi removida Porque quando a palavra Foi manifestada Quando ele estava confirmando A sua aliança No ministério profético O que eles fizeram? Rejeitaram Agora Irmãos Olha que perfeição Você segura aberto Em Daniel 9, 27 Segura aberto Em Daniel 9, 27 E diz aqui Em Apocalipse 2 Como eu acabei de citar No verso No verso 26 Não Apocalipse 3 Verso 20 Apocalipse 3 Verso 20 Olha o que ele diz aqui Eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele searei E ele comigo Não é verdade? Então ele não estava mais Dentro das denominações Ele havia saído para fora das denominações E agora Ele estava dizendo o seguinte O que ele queria entregar Para as denominações? A mensagem que ele queria entregar Para as denominações Era essa aqui Ao que vencer Lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Assim como eu venci E me assentei Com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz As igrejas Então agora No meio da semana No meio da era Ele é tirado E agora ele não está mais Na terra Ele não está mais Nas denominações Ele não está mais Nas nações Ele não está mais Em nenhum lugar A não ser No único lugar Provido por Deus Para adoração A sua palavra Quando isso está acontecendo aqui Imediatamente Imediatamente O que que João ouve O que que João ouve Em Apocalipse Porque veja Ali foi O último verso Do capítulo Do capítulo 3 Verso 20 21 22 Imediatamente A mesma voz Que falava Na terra Agora falava No céu Ele havia mudado O seu lugar de habitação E olha o que ele diz aqui Depois destas coisas Depois que ele foi cortado Quando o Messias foi tirado Quando o sacrifício contínuo Foi tirado Foi eliminado Quando eles rejeitaram A palavra Manifestada Entre eles Agora irmãos Nós vamos falar De algumas datas Você anote Quando o Messias foi manifestado Entre eles Eles Voluntariamente Rejeitaram E aceitaram Um barrabás Aceitaram A mentira Né E o que que acontece Depois destas coisas Olhei E eis que estava uma porta Aberta no céu E a primeira voz Como de trombeta Ouviram falar comigo Lembra? A primeira vez A primeira vez Que a voz havia falado Havia falado na terra Não é? Havia falado Nas denominações Até o Apocalipse 3 Ele estava falando Nas denominações Ele falou Seis mensagens Sete mensagens Nas denominações Quando ele estava Querendo entregar O final Da sétima mensagem Presta atenção Nisso aqui Quando ele estava Querendo entregar O final Da sétima mensagem O sacrifício perfeito A verdadeira expiação Apresentar o Cordeiro de Deus O que que eles fizeram? Antes dele poder entregar A revelação Perfeita Completa da palavra de Deus Dentro de 10 anos De 46 A 1956 Eles redondamente Rejeitaram Aquela palavra Você está captando? Antes dele entregar a revelação Eles estavam Apenas ouvindo Um chamado Eles estavam ouvindo Um chamado Um chamado Para que fossem as bodas Um chamado Para que reconhecessem A expiação É por isso Como que eu gostaria De realmente Martelar isso aqui? Porque se nós captarmos Isso aqui Que aconteceu lá na primeira metade Você já sabe Que acontece na segunda metade Porque foi uma repetição Agora Que ele faz aqui Só entre os Do terceiro êxodo Não mais publicamente No mundo Lembra-se Lembra-se que foi dividida A septuagésima semana Foi dividida entre Primeira metade E última metade Na primeira metade Foi quando Jesus esteve na terra Confirmando a aliança Para o grupo lá atrás Aqueles que morreram em Cristo Mas a última metade Ele se manifesta Para os 144 mil Os que estarão vivos na terra Enquanto ele se manifesta Através de dois profetas E no final Ele próprio se apresenta para eles Depois dos três anos e meio O que Deus está fazendo Na sétima era Na primeira parte da era Na primeira parte da era Ele está repetindo A mesma coisa que ele fez Na primeira parte Do ministério do filho do homem Para os judeus Mas exige uma promessa Que na segunda parte Ele reconfirmaria a aliança E como é que ele reconfirmaria a aliança? Ele daria o sinal do Messias Para a noiva só Não para o mundo Porque enquanto ele falava na terra Ele precisava dar um sinal terreno para eles Você lembra que os dois primeiros sinais Eram sinais terrenos Mas o terceiro sinal Que é a abertura da palavra Não é terreno Só o eleito captaria Então por isso que a voz agora Falava do céu Na metade da semana para frente Você vai ver Que o tempo O tempo cessou ali para a noiva O tempo cessou ali para a noiva Mas para os outros Que estavam embaixo na terra Ainda tinha que se cumprir Aquele tempo Faltante Espero que você esteja captando Não é verdade? Então Deus Precisava trabalhar ali Que é Para poder Preparar uma noiva Durante esse tempo Para poder Preparar uma noiva Para poder tomar uma noiva Para poder Conhecer sua noiva Para que sua noiva O conhecesse Durante esse período de tempo Enquanto a falsa vinha Redondamente a rejeitaria Onde eles Cresceriam até Sua maturidade E viriam contra A própria palavra Que estava no final Eu acredito que está sendo bem fácil Até agora Dá para entender Então Você vê que em Apocalipse 4 A voz não está mais na terra A mesma voz Saísse do meio dela Saísse do meio das denominações Então agora Deus leva eles Para o deserto Para falar com eles Para o deserto Mas veja que coisa maravilhosa Irmãos Veja que coisa maravilhosa Leia o próximo verso Aqui É Aqui Que há E depois das 62 semanas Nós já explicamos Que tinha mais sete antes Então completava Fechava Começava na setenta Mesma coisa que a sétima era Será tirado o Messias Na metade E não será mais E o povo do príncipe Que há de vir Esse príncipe que há de vir É o diabo Esse aqui É aquele anjo Que sobe do abismo Esse É aquele anjo Que sobe do abismo Porque esses dois príncipes Aparecem na terra Ao mesmo tempo A mesma hora Que esse anjo de Deus Aparece na terra No começo da sétima era O anjo do abismo Começa a subir E aparece na terra Jesus Cristo E Judas Um começa a usar O seu profeta Lidar Treinar o seu profeta E o outro Entra no seu último ministério Na sua última cavalgada Com o falso profeta E ele firmará um conserto Com muitos Por uma semana Olha Olha só Ele ia confirmar o conserto Com muitos Com a sua noiva Porque com a sua noiva Ele confirmou o seu conserto A sua noiva reconheceu Que ele era o Messias Não o diabo Não o príncipe Que veio destruir o santuário Que era de Deus As denominações Não A noiva reconheceu Que ele era O verdadeiro sacrifício Que ele era a palavra Que ele era o Messias E ele firmará o conserto Com muitos Por uma semana Mas olha o que diz aqui Presta atenção E na metade da semana Ele fará cessar O sacrifício E a oferta de manjares Aqui na nossa bíblia Em português Não aparece Esse E ele fará cessar Mas no original diz Porque aqui Está falando dos dois príncipes Do verso 26 Então olha E ele firmará Um conserto com muitos Por uma semana Esse é Cristo Quando ele apareceu No começo da sétima era Ele confirmaria O conserto com muitos Por uma semana inteira Não é? Com a semana inteira Ele confirmaria Um conserto com muitos Mas o que acontece Na metade da semana Ele O outro príncipe Que subiu do abismo O outro O diabo Que subiu do abismo O que ele faria? Ele faria Cessar o sacrifício Contínuo E a oferta de manjares Ele ia remover Completamente A palavra De entre as denominações Não de entre a noiva Agora Não, não Porque agora A noiva havia sido chamada Para uma outra festa A noiva havia sido chamada Para ser tomada Em outro lugar Não na terra mais Uma voz que falava do céu Não a voz que falava da terra A voz que uma vez Na primeira metade Falou na terra Na segunda metade Fala no céu E a mesma coisa vai acontecer Com os judeus Espero que vocês estejam captando E isso até a consumação E sobre a asa das abominações Virá o assolador E isso até a consumação Agora lembre-se irmãos Capta isso aqui Eu já falei tantas vezes aqui E eu gostaria tanto Que vocês captassem Porque se nós captarmos isso aqui Vai abrir muita coisa para nós Que a partir do momento Que esse príncipe do abismo sobe Para ser coroado aqui na terra Com todos os poderes Com todos os poderes Tríplices que ele tem Quando ele sobe aqui Ele começa a sua obra Entre os gentios Mas Qual vai ser o último lugar Que ele precisa conquistar no mundo? Israel O último lugar Em outras palavras Por isso que a Bíblia está dizendo aqui Que sobre as asas das abominações Virá o assolador E isso até a consumação Desde que ele aparecer aqui Entre os gentios Ele vai até os judeus Por isso que nós estamos vendo A movimentação De todos os eventos agora Que estão acontecendo na terra agora É um grande sinal O que é que está acontecendo Como é que ele já está se movimentando lá? Como é que ele está se preparando Para agir lá Em Israel? Isso quer dizer Algo muito grande para nós Então Quando isso acontecesse Quando essas coisas acontecessem Então Veja Segura sua Bíblia aí Em Daniel 9 Vamos ver algo aqui Em Mateus Mateus 24 Né? Mateus 24 Vamos ver aqui Quero ler aqui O que Jesus disse justamente sobre isso É Agora Eu já falei sobre isso Só para repetir E quando Jesus ia saindo do templo Quando a voz estava deixando as denominações Antes Antes de De Antes de Sair Ou antes de chegar lá Ele dá uma mensagem Para os seus discípulos Que diz assim E quando Jesus ia saindo do templo Qual o templo? O primeiro templo Ou o segundo templo? Do primeiro templo Do templo terreno Ele estava saindo do templo terreno E agora estava No templo celestial Chamando os seus súditos Para o seu reino Porque o reino de Deus Não é aqui A pedra cortada sem mãos É um reino sobrenatural Não é um reino natural Vai ser natural no milênio Mas por enquanto Seria um reino sobrenatural E quando Jesus ia saindo do templo Aproximaram-se dele E os seus discípulos Para lhe mostrarem A estrutura do templo Jesus porém Eles disse Não vejo tudo isso Em verdade vos digo Que não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não será derribada Quando ele vai responder isso? Que eles perguntaram Quando isso vai acontecer? Jesus dá a resposta Quando pois vir-lhes Que a abominação Da desolação De que falou o profeta Daniel Está no lugar santo Quem lê Atenda Agora Nós sabemos Que essa aplicação É para os judeus Porque ele vai entrar Lá no templo dos judeus Mas é o último lugar Antes dele chegar lá Ele já conquistou O templo dos gentios As denominações Você está captando? Então Jesus está falando aqui Tem uma aplicação dupla Sétimo selo E sétima trombeta Quando pois vir-lhes Que a abominação Da desolação De que falou o profeta Daniel Está no lugar santo Quem lê Atenda E ele vai dizendo Né? É E olha o que ele diz No verso 22 Olha aqui Maravilhoso E se aqueles dias Não fossem abreviados Ele está falando Da mesma coisa Desde que ele aparecesse Desde que ele subisse Do fundo do abismo Nós já mostramos Quando é que ele subiu Do fundo do abismo E quando é que ele já Estava começando A se entronizar Na terra E vai até a sua plenitude Porque ele diz assim E se aqueles dias Não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos escolhidos Serão abreviados Aqueles dias Graças a Deus Graças a Deus Nesse meio tempo Olha só Irmãos Desde a aparição Desse homem Desde a aparição Do diabo Do anticristo Da abominação desoladora Do anjo do abismo Do cavaleiro Do cavalo baio Que agora tinha um nome Estava identificado Quando isso acontecesse Mateus 24 Jesus está dizendo O que é que aconteceria Nesse meio tempo Não é verdade? Agora Vocês pegam em Apocalipse Apocalipse 16 E eu quero ver Mostrar algo maravilhoso Para vocês aqui Apocalipse 16 13 Apocalipse 16 13 Você viu ali Que Daniel disse Que Que o seu fim Será como uma inundação O fim do santuário Ele disse assim A maneira que ele vai Destruir o santuário É como uma inundação Vai começar De baixo Como a água Como o dilúvio E vai invadindo E vai invadindo 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 Vai subindo Até os montes mais altos Os montes mais altos E mais altos E mais altos O monte mais alto Que ainda sobra Porque a noiva Já está sendo tomada O monte mais alto Que está sobrando Se chama Israel Não é verdade? E olha o que ele diz aqui Então Sobre essa inundação Veja o que é que sai Da boca Do dragão E da boca Do dragão Isso aqui acontece justamente Na segunda metade Na segunda metade Da era de Laodiceia Isso aqui Desde que ele sobe Chega na primeira metade Dali pra frente O que ele faria? Olha o que ele faria Ele trabalharia Como uma inundação E olha o que ele faz E da boca do dragão E da boca da besta E da boca do falso profeta Vi sair três espíritos imundos Semelhantes a Hans Por que está saindo Da boca do dragão? Se você vê aqui O que está saindo Da boca do dragão É a mesma escritura Que diz Em Apocalipse 12 Em Apocalipse 12 15 E a serpente lançou Da sua boca Através da mulher Água como um rio Olha, está vendo a inundação? Água como um rio Para que pela correnteza Ou para que pela corrente A fizesse arrebatar Você está entendendo? Foi exatamente isso Que aconteceu E sai da boca do dragão De que forma? Uma inundação Que está conectado Com a mesma escritura lá E da boca do dragão Agora, se você quiser anotar aí irmão Essa escritura é muito interessante Porque a boca do dragão É o poder demoníaco É a inundação demoníaca Esses são os 200 milhões de demônios Tá? Agora Da boca da besta É a inundação do poder político São aqueles demônios Na política Que saíram para enganar Porque nós já vamos ler O que eles fariam Esses espíritos Mas anota aí Dragão É a força demoníaca Que saiu da boca de quem? Do diabo Satanás Que já estava na terra Ele não podia Ele não podia lançar isso aqui Se ele já não estivesse na terra Ele tinha que estar na terra Para lançar isso Porque quando ele foi lançado Do céu Em Apocalipse 12 Onde é que ele cai? Na terra Encarnado E ele começa A soltar da sua boca Essa inundação Essa abominação Que traria desolação Por todos os lados E da boca do dragão Poder demoníaco Da boca da besta Poder político E da boca do falso profeta Poder religioso Você está vendo aí? Vi sair três espíritos Imundos Semelhantes a Hans Para que fazer? Esses três poderes Demoníaco Político E religioso Era para Eram espíritos de demônios Todos eles Espíritos de demônios No eclesiástico No político E no demoníaco Que fazem prodígios Os quais vão ao encontro Dos reis De todo o mundo Todos os governadores Todos os presidentes Para os congregar Para a batalha Naquele grande dia Do Deus Todo poderoso Então essa escritura Quando é que ela acontece? Quando é que ele acontece? Quando ele sobe aqui em cima Quando ele aparece na metade Da sétima era Quando ele aparece na metade Da septuagésima semana É tão perfeito Porque não é justamente A hora que ele vai aparecer Para os judeus também? Quando iniciar Os três anos e meio Porque quando ele chegar lá É sinal de que ele já passou aqui Ele já dominou aqui Ele já conquistou aqui E agora o último lugar Que faltaria para ele conquistar Ele vai lá Porque não tem mais ninguém Para conquistar Não é verdade? Agora E nós sabemos Entenda isso Por que que o profeta Diz na mensagem Os selos Talvez se nós tiver tempo Nós vamos falar disso Que nós A noiva não veria Ele encarnado Porque para ele ser Plenamente encarnado Ele tem que também Dominar Israel Está entendendo? Ele tem que dominar Israel também Não os 144 mil Mas a nação judia Aqueles judeus Que vão rejeitar A palavra também Vão rejeitar A palavra dos profetas Serão enganados Então para que ele seja Realmente um rei De tudo aqui na terra Ele precisa conquistar Israel Você está entendendo? Mas não quer dizer Que nós não veremos A sua atuação aqui embaixo Porque a Bíblia está dizendo Claramente Quando é que ele subiria E qual seria A sua última Cavalgada Agora Aquela coroação Do Que aparece Você viu que eu falei para você E da boca do dragão E nós provamos aqui Que o dragão É o diabo Você quer ver como é o diabo? Apocalipse 12 Apocalipse 12 Verso 9 E foi precipitado o grande dragão A antiga serpente Chamada O diabo Não é verdade? E Satanás Que engana todo mundo Ora Se você voltar No verso 3 Você vai ver que Você vai ver que Esse atributo dele A sua pessoa Satanás O próprio diabo Ele Aparece com sete coroas E viu-se outro sinal no céu E eis que era um grande dragão vermelho Que tinha sete cabeças Dez chifres E sobre as suas cabeças Sete coroas Agora Irmãos Olha que maravilhoso Aqui a Bíblia está mostrando Que ele é coroado sete vezes Sobre o poder demoníaco Depois que o exército Lhe fosse entregado Nas suas mãos Para invadir o santuário Que uma vez era o santuário de Deus Aqui na terra Não o celeste Porque ele foi chutado lá de cima Para que nós pudéssemos subir lá Quando Satanás é lançado aqui Então a noiva pode subir Nós nunca poderíamos subir Se Satanás primeiro Não fosse arrancado de lá Santuário celeste Como é que ele foi arrancado Do santuário celeste Quando a expiação Foi aplicada No santuário celeste Eu não quero complicar muito Mas o sacerdote Entrava lá E ele aspergia sete vezes Na frente do lugar santíssimo Depois ia no próprio lugar santíssimo Sobre o trono de misericórdia Mais sete vezes Isso já aconteceu A prova disso Que está limpo O santuário celeste É que o diabo Foi lançado na terra Você está entendendo? Isso significa que Nós temos acesso Agora ao santuário Porque um sangue Foi derramado por nós lá O sangue foi aplicado O sangue da palavra As sete vozes Foi aplicado Deus vindicou Aquelas sete vozes Na sétima era Mas tudo bem Não quero fugir do meu assunto aqui É Agora O que eu estava falando Esse dragão Poder demoníaco Depois que o exército Lhe é dado nas suas mãos A Bíblia está dizendo Que ele é coroado sete vezes Sobre o poder demoníaco Agora Sobre o poder religioso Lembra que ele aparecia Com nomes de blasfêmia? Lembra que ele aparecia Com nomes de blasfêmia? Em Apocalipse 17? Essa é a coroação Dele sobre as denominações Né? Vamos escancarar Esse negócio aqui Se Deus nos ajudar Olha aqui Apocalipse 17 3 Aqui o que ele está vendo Agora O que Apocalipse 17 Lida Com A besta Com tudo que ele é Com seu poder demoníaco Com seu poder Religioso E com seu poder político Está tudo contido Dentro do capítulo 17 Aqui você vai achar Todos esses três atributos De satanás Manifestados na terra A partir Do começo Da Da última metade Da sétima era Então olha Quando ele está vendo Ele diz assim Vou mostrar-te A grande prostituta E ele diz assim Versículo 2 Com os quais se Prostituíram os reis da terra E os que habitam na terra Se embebedaram Com o vinho Da sua prostituição E levou-me em espírito A um deserto E viu uma mulher Assentada Sobre uma besta Cor de escarlata Né? Que estava cheia De nomes de blasfêmia E tinha Estava vendo esses nomes De blasfêmia aqui São as denominações E tinha sete cabeças E dez chifres Essas sete cabeças É as cabeças É as cabeças Das sete coroas também Que é o poder demoníaco Que ele tem Aqui está representado O poder demoníaco O poder Religioso E os dez chifres É o poder político Que são as cinco nações Ocidentais E as cinco nações orientais Que são os pés Da estátua Que Daniel viu Certo? Então Aqui está dizendo Exatamente Quem ela é Vamos repassar Mais uma vez Aqui Então Apocalipse 16 Verso 13 Está falando Da sua Tríplice coroa Quer dizer que ele é rei Sobre demônio Ele é rei Sobre nação E ele é rei Sobre religião Você está entendendo Irmão? Ele é rei Sobre tudo na terra Ele só não é rei Sobre você Ele só não domina Você e eu Porque os nossos nomes Estavam contidos No livro da vida Do Cordeiro Mas todos os demais Cujos nomes Não foram encontrados No livro da vida Do Cordeiro Segundo Apocalipse 13 8 Todos foram enganados Pela besta Seja eles reis Seja eles sacerdotes Religiosos Seja lá o que for Todos os espíritos Foram enganados Por esse poder Que saiu Deste camarada Quando ele subiu do abismo Não é verdade? Então ali está dizendo O que era Onde é que eles atuariam Um atuaria Na esfera eclesiástica Outro atuaria Na religião E o outro Atuaria na política Porque os 200 milhões De demônios O profeta disse que Foram soltos Na esfera eclesiástica Para vir contra A noiva E eles estão aqui agora São demônios Que saíram da boca Do falso profeta Como uma inundação Então Não quero dar muito detalhe Para não confundir O nosso foco Quero realmente Acertar aqui O nosso tema Nessa noite Porque se nós passarmos Por isso aqui Irmão Nós vamos ver Que hora Que nós estamos vivendo Se nós entendermos Esse quadro aqui Esse aqui É o mapa da Palestina Onde Deus repetiria Mais uma vez A partir da última parte Quando começasse a última parte Deus repete exatamente O que ele fez Na primeira parte Mas desta feita Ele está trabalhando Tirando um povo Ele está tirando um povo Havia tirado um povo De entre as denominações E agora estava Colocando eles Na terra prometida Porque Deus não poderia Falar conosco Até que nós Chegássemos na terra prometida Lembra-se Israel precisava Voltar para a Palestina Para que Deus falasse com eles E você sabia Que Deus não falaria conosco Enquanto nós não Nos posicionássemos Na palavra Essa é a nossa terra prometida Mas quando é Que isso acontece Nós já vamos entrar lá Nós já vamos entrar lá Deus nos ajudando Nós já vamos entrar lá Então Nós estamos vendo O que acontece ali Ele foi cortado Na metade da era E agora ele está Em outro lugar E ele chama Cada um dos seus súditos Cada um daqueles Que tinham nome Escritos No livro Da vida Do Cordeiro Cada um daqueles Ouviriam a sua voz De onde ele estava chamando Ele não estava chamando Das denominações mais Ele não estava falando Das denominações mais Ele estava falando No céu Ele estava falando Na sua palavra A partir da sua palavra Da boca do seu profeta Ele estava Chamando-nos Para que onde ele estivesse Ali também Nós estivéssemos Ele não estava mais Nas denominações Agora ele havia saído Para fora Ele não estava mais Nos sistemas Feitos por homens Não é verdade? Tá Agora Olha que maravilhoso aqui Olha o que o profeta Diz aqui Agora Ele falando dele mesmo Do profeta Agora esse anjo Que desce nesse dia Né O anjo que desce O anjo forte Que desceu A partir Do começo Da sétima era Ele foi condescendendo Condescendendo Até no final da era Ele pôs um pé Sobre a terra Um pé sobre o mar Um pé sobre a terra Isso significa Que ele estava Em um profeta Quando fala Que ele havia posto Um pé sobre O mar E outro pé Sobre a terra Está falando O ministério Do filho do homem Tá? E eu vou mostrar Para vocês Que isso se repetiu No nosso dia Tinha duas vezes Que isso acontecia Que essa cena Se repetia Aparece essa cena Aquele anjo Que põe o pé No mar E põe o pé Na terra Ele aparece Um pouco antes Do final Da primeira metade E um pouco antes Do final Da segunda metade E ele estava No mesmo lugar Fazendo a mesma obra E importa Que profetize novamente Você está captando? Agora Este anjo Que desce nesse dia Eu gostaria de ler Mas Ele será conhecido Olha o que o profeta Está dizendo aqui Ele será conhecido Na última parte da era Não na primeira Parte da era Mas ele será conhecido Na última parte da era Ele está pregando isso Na mensagem A era da igreja de Laodiceia De 11 de dezembro De 1960 Ele será conhecido Na última parte da era E porque Nós estamos Tão perto Daquela era da luz Que provavelmente Ele está na terra agora Veja Não conhecem ele Ninguém conhece ele Ele será um profeta poderoso Que será rejeitado Pela igreja do mundo Pois eles continuarão E seus pecados E finalmente Serão vomitados Da boca de Deus Da boca da presença de Deus Está falando das denominações Então está dizendo aqui Agora Irmãos Você lembra Que Em Apocalipse 12 Aparece uma mulher Com o sol Sobre a sua cabeça E ela Com a lua Nos seus pés Agora A era da lua Ela veio Até a metade Da era de Laodiceia Porque ali Foi uma escuridão Total E agora Deus chama Nós Para passarmos Das espessas escuridões Além das nuvens Do príncipe O sol não consegue Arraiar sobre a terra Então agora O que Deus faz Deus treina As suas águias Para que cruzem Essa tempestade Que já havia chegado Na terra Passem por essa tempestade E atinjam O santuário celeste Entre no santuário celeste Lugar santíssimo Ali onde está o maná O lugar mais alto Onde as águias de Deus Podem voar Livremente Então ele está dizendo aqui Que Na última parte da era Ele seria conhecido E ele diz assim Na outra mensagem Apocalipse capítulo 4 De 31 de dezembro De 1960 Agora Hoje à noite No capítulo 4 Estamos deixando de fora De fora João havia falado A era da igreja de Laodiceia E ele diz assim E nesta era Da igreja de Laodiceia Foi a mais bagunçada Era da igreja De todas as demais E nós vimos A coisa mais patética Na última parte Da era da igreja de Laodiceia Olha o Mombrando falando Que haveria uma última parte Da era da igreja de Laodiceia Agora Essa parte não é para nós Para nós terminou Porque os nossos livros Os nossos nomes Foram encontrados No livro da vida do Cordeiro Para nós Na metade da semana Deus entrou antes Porque se nós Tivéssemos ficado Para a última metade Nenhuma carne se salvaria Quando Jesus diz assim Porque nenhuma carne Se salvaria Está falando do eleito Deus teve que nos arrancar De Laodiceia Antes dela terminar Antes dela terminar Nos transportar Para o reino Do seu filho amado Para que salvasse Salvasse a nós Salvasse a você Salvasse a mim Você está captando Mas por que Deus Teria que fazer assim Para que nós pudéssemos Identificar Quanto tempo faltava Para que nós pudéssemos Olhar e falar Eu já sei Quanto tempo falta Porque se essa é a metade Da semana Ou da sétima era E Deus não falha Então nós já sabemos Onde nós estamos situados Amém Na última parte Da era da igreja de Laodiceia Jesus pelo lado de fora De sua própria igreja Onde ele havia sido Posto para fora Batendo na porta Tentando entrar Isso não é pecaminoso O profeta diz Está lá No parágrafo 49 Da mensagem Apocalipse Capítulo 4 Dia 31 de dezembro De 1960 E a outra citação Que eu li para vocês Da era da igreja de Laodiceia É do dia 11 de dezembro De 1960 No parágrafo 61 Leia lá para você Para você ver A última parte Da A última parte Da era De Laodiceia As duas se trata disso E tem mais Você também vai achar O profeta Minuciosamente Destrinchando isso Anote aí Está no resumo Das eras Creio que na página 336 do livro Das eras Leia lá Ele está falando Da falsa vinha Que a falsa vinha Aqui embaixo A falsa vinha Conquistaria Tudo o que tinha Para conquistar Mas antes que ela viesse Deus tiraria a semente Da verdadeira vinha E transportaria Para o seu celeiro Nós seríamos tomados Lembre-se Que Davi disse Senhor Que o Senhor me guarde No teu pavilhão E ele estava falando Do que? Da tomada Estava falando do rapto Você está captando? Agora O que é que nós estamos Dizendo para você? O paralelo Entre a 70ª semana E a 7ª era Nós vamos ver que é perfeito O que é que aconteceu ali Houve uma brecha Lembra que o profeta pregou A brecha Entre as 7 eras da igreja E os 7 selos A brecha Entre as 7 eras da igreja E os 7 selos Quando é que essa brecha aconteceu? Apocalipse 3.20 Quando ele foi cortado Quando ele foi eliminado De entre as denominações Antes de terminar aquela era Ou o tempo determinado Que haveria de se cumprir Antes Houve uma brecha Foi um corte do meio Porque Satanás Satanás entrou Para enganar Todos E quando ele entra Para enganar todos O que é que ele faz? Agora ele está em outro lugar E a partir deste lugar Ele nos chama A voz Que falava do céu Que primeiramente Parecia uma trombeta Era ininteligível Não dava para entender Mas veja a promessa Veja a promessa Que junto A última trombeta Junto a última trombeta O que é a última trombeta? A última trombeta É o som Das sete trombetas Reveladas Esse é o som Da última trombeta É o som Das sete trombetas Reveladas Faz disso A trombeta de Deus A trombeta de Deus Não é só a mensagem De Paulo Não é só a mensagem De Lineu Só de Martins Só de Columa Só de Lutero Só de John Wesley E nem só de Elias A trombeta de Deus A completude da palavra A plenitude da palavra São sete vozes Mas Só um grupo Teria a revelação Dos sete sonidos Deixou de ser trombeta E agora é um selo aberto Para nós Uma mensagem Que tem sido misteriosa Foi misteriosa Na primeira metade Eles não entenderam Foi misteriosa Na segunda metade Também Até o tempo Em que a voz Do sinal Qual foi o sinal? As trombetas Quando a voz do sinal Revelou O som Das trombetas Irmão É tão perfeito Só viria no final Para nós A revelação Do som Das trombetas Em outras palavras O que são as trombetas? É o evangelho É a mensagem de Paulo A mensagem de Irineu De Martins Parcialmente Foi revelado Parcialmente Foi revelado Na primeira Na primeira metade Até o final Mas quando chegou o final Veio a revelação perfeita Mas aqueles que estavam lá Não captaram o segredo Na primeira metade Entre as denominações E eles dormiram em Cristo Descansaram Na mensagem de um profeta Creram em tudo Que foi aberto Para eles no seu dia Mas haveria um grupo Que viria depois do profeta Na segunda metade Na segunda cavalgada Na segunda cavalgada Eu trilharei esse caminho Uma vez mais Eu cavalgarei Por essa trilha Uma vez mais Porque tu tens escolhido O caminho difícil Qual o caminho difícil? Qual foi o caminho difícil? A primeira metade Onde o profeta Caminhou na primeira metade? Entre as denominações E o que eles fizeram Com a mensagem? Eles crucificaram A mensagem E o que é que eles estão Fazendo com a mensagem hoje? Com a palavra Crucificando a palavra Hoje de novo Mas você escolheu O caminho difícil Porque tu escolheste O caminho difícil Uma grande porção Dos céus Da palavra Da terra prometida Do rapto Do pavilhão Onde Deus nos esconderia Espera por ti Mas Deus Cavalgou A primeira metade Os passos de Elohim Usando um profeta Para mostrar para nós Como é que nós faríamos Para trilhar o mesmo caminho O mesmo desafio Da primeira metade É o desafio Da segunda metade Você está captando? O mesmo desafio Da primeira metade Da semana É o desafio Da segunda metade Da semana E aqui estamos nós Já Irmão Com o tempo esgotado Que Deus havia permitido Para eles Você sabia disso? O tempo que Deus Determinou para eles Qual foi o tempo Que Deus determinou Para eles? O tempo que Deus Determinou para eles Era um jubileu De 1906 A 1956 Soaram Sete Mensagens Para os Denominacionais Seis mensagens Primeiras Soaram através Do anjo de Deus Usando as denominações Nas seis primeiras Mensagens Eles não tiveram Problema nenhum Eles creram Naquelas mensagens Ainda que estava Parcialmente Revelado Mas eles creram Mas quando veio A sétima mensagem Um mensageiro A partir de 46 A 56 Dez anos Entre eles Na primeira metade O que eles fizeram? Rejeitaram a revelação A revelação Das seis primeiras Mensagens Foi rejeitada Por eles E o que Deus faz? Deus determina Mais uma vez E diz Mas ouvindo a voz De Deus Não endureçais Porque olha O que aconteceu Com eles Quando eles Endureceram Seus corações Depois leia Hebreus 4 Para você ver Deus tinha determinado O sétimo dia A sétima era Para que na sétima era Eles aceitassem Mas na sétima era Deus ainda determina Mais um tempo Para os eleitos Escolhidos e fiéis Que aceitariam A palavra de Deus Quando fossem chamados Para que saíssem Do sistema Porque Satanás Ia entrar lá Ia destruir tudo Não ia sobrar nada Uma abominação Desoladora Leia Ezequiel 9 Para você ver Como é que isso aconteceria A mesma mensagem Que soou entre eles É o que destruiria eles Porque eles rejeitaram A sétima Só a sétima era a graça As seis primeiras mensagens Irmão Não tem graça As seis primeiras Os seis primeiros selos Não tem Você não vai encontrar A graça ali Você vai encontrar A graça Na sétima mensagem A seis É o juízo Mas na sétima É a graça Então se nós não Captarmos A sétima mensagem A revelação Das seis mensagens As sete vozes Revelando As sete trombetas Nós não sairemos daqui Nós entraremos E perecemos Em nossos pecados Indo direto Para a tribulação Não é verdade? Então é isso Que está acontecendo É O que havia Acontecido Na primeira metade Acontece Na segunda metade Não é? Agora Deixa eu ler algo Para vocês aqui Em O profeta diz aqui Para nós fecharmos Também Para nós fecharmos O pensamento aqui Veja Isso aqui é tremendo demais Irmãos Veja O ajuntamento De Israel Em sua terra Ele estava fazendo Um paralelo Aqui Quando você Lê lá No sétimo selo Lá pelo parágrafo 389 Ou 399 Por aí O profeta está fazendo Um paralelo Quando Deus revelou Os sete Quando Jesus revelou Os sete selos Para os judeus Lá na primeira metade Não na segunda metade Na primeira metade Ele omitiu Ele abriu Mas ele omitiu A revelação Certo? Ele abriu Mas ele omitiu A revelação Na primeira metade Mas quando ele cumprir A segunda metade Ele não vai omitir A revelação Para os 144 mil Mas na primeira metade O profeta disse Ele omitiu Ele abriu Mas ele omitiu Ele não falou Só disse que havia silêncio Houve silêncio No céu por meia hora Mas esse silêncio No céu pelo espaço De quase meia hora É o que revela Para você O que o negócio é Eu já vou falar disso aí Quando ele aparece Na segunda metade Para os judeus No final da segunda metade Ele não vai omitir nada Ele vai mostrar Os cravos nas mãos Vai revelar Ele falou Sou eu mesmo Vem e toque-me Sou eu mesmo Não vai esconder nada Não vai omitir nada Porque agora Deus não precisava Cegá-los Para dar a chance Para os gentios Porque os gentios Já rejeitaram Mas esse mesmo programa Na primeira metade Da era de Laodiceia Deus omitiu A revelação Dos sete selos Parte foi revelado Mas parte foi omitido Mas veja o que ele diz aqui Ó Ele omitiu A revelação Deste sétimo selo E aqui Quando o sétimo selo Quando ele abriu Aqui Lá ele omitiu E olha o que ele vai falar Quando ele o abriu Ele o omitiu de novo Mas quando é que o profeta Estava falando Na primeira metade da era Não na segunda metade Capta isso aqui Meu irmão Então nós vemos Que é um mistério completo Portanto não é hora ainda Para que esses mistérios Sejam conhecidos Portanto Estamos até aqui Estamos até aqui Estamos até aqui Até aqui onde? Metade da semana Estamos até aqui E o resto dele Será conhecido Bem por volta Do tempo Que Jesus aparecer na terra Novamente por sua noiva Jesus apareceu Ou não apareceu? Por sua noiva Na primeira metade Ele apareceu Por seu profeta Uma manifestação De sete anjos Para o seu profeta Mas existia uma promessa Que a mesma aparição dele A palavra de Deus Vindo para ele revelada Na sua plenitude No final Da metade da era No final Não no começo Profeta não tinha A revelação plena Da palavra de Deus A não ser Quando ele chegou No final Da primeira metade Como Deus lidou Com ele Deus lidaria Com aqueles Que viessem Após dele Como Deus lidou Com Elias Deus lidou Com Eliseu Em uma porção dobrada Da mesma maneira E o que ele diz aqui? Bem por volta Do tempo Que Jesus aparecer Na terra novamente Por sua noiva Então existe uma promessa E que Jesus Apareceria Na terra Mais uma vez Mais uma vez Agora Não é que ele Saiu daqui Mas nós Só fomos reconhecer Que ele ainda Estava aqui No final Eu pergunto pra você Cristo O anjo de Deus O Espírito Santo Estava ou não estava Na rua Azul Em 1916 Passou no meio De todas as denominações Passou no meio De todos os grupos Eles reconheceram Que era ele? Não Não reconheceram Que era ele Quando ele envia Um profeta No final da era Para revelar Que era ele Que tinha estado Entre eles E que se eles Realmente Verdadeiramente Tivessem aceitado O que ele tinha Dado pra eles Os dois primeiros sinais Eles deveriam ter Aceitado o terceiro E o que eles fizeram? Rejeitaram o mais importante A palavra de Deus E foram completamente Rejeitados Não é verdade? Olha que maravilhoso Irmãos A partir da abertura Dos selos Vamos ler algo Aqui pra você Eu espero que você Esteja captando Meu irmão Porque isso aqui É muito maravilhoso Para nós Entendermos a hora Que nós estamos Atravessando Ó Em Apocalipse 8 É Apocalipse 8 Capta comigo Irmãos E havendo aberto O sétimo selo Fez-se silêncio No céu Quase por meia hora Anota aí Quando foi aberto O sétimo selo Tá, Armand Brand Diz que ele foi aberto Ele foi aberto Ele só disse Que omitiu Revelou parte Particialmente Mas foi aberto E aqui está dizendo E havendo aberto O sétimo selo Fez-se silêncio No céu Quase por meia hora Certo? Ok Na primeira metade Capta isso aqui Você já vai entender O que eu estou querendo dizer Na primeira metade Quando Cristo Aparece na Terra Em 1906 Entre as denominações Você já sabia Que já era O selo aberto? Era o sétimo selo? Veja que está até Em Apocalipse 7 Só que ninguém sabia Que era ele Ninguém sabia Que era ele Mas veja Lá era uma obra Que ele fez Na primeira metade Entre as denominações No final da primeira metade Ele revela Tenta revelar Para as denominações Que era ele Que estava ali Ele deu o sinal Messiânico Ele confirmou Sua aliança Desde o começo Da era Ele confirmou Sua aliança Com dois primeiros sinais Mostrando que era ele Quem mais poderia Fazer aquelas obras Falar em línguas Curar o doente As grandes manifestações Que saíram Do quartel general América E se esparramaram Pelo mundo inteiro Em todas as denominações Mas no final Da primeira metade O que que acontece? Eles redondamente Rejeitaram a palavra Que era o próprio Messias Porque no princípio Era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus Você está captando? Tudo bem Agora Tá Mas a mesma coisa Que ele fez lá A mesma coisa Que ele fez lá Ele aparece no começo Ele aparece já no começo E ele fala Sete mensagens Ele fala sete mensagens Porque ele era Sete mensagens Mas ele deixa A última mensagem Para o fim Para revelar Vamos dizer assim Igual Jesus Jesus começou O seu ministério Com 30 anos de idade E ele fez suas obras Deu o sinal do Messias Revelou quem ele era Mas ele não revelou Ou manifestou quem ele era Mas ele não revelou Plenamente quem ele era A não ser Uma semana antes De ele falecer Bem no finalzinho Da primeira metade E na segunda metade Ele vai fazer a mesma coisa Ele não vai se revelar De maneira plena Para os judeus Não vai ser Jesus Que vai aparecer De maneira plena A não ser Quando chegar no final Dos três anos e meio Eles vão começar A revelar para eles Até eles reconhecerem Que ele é a expiação Agora aqui Na primeira metade Ele aparece Ninguém reconheceu ele Chega no final Ele revela para eles Quem ele era E eles se recusaram Falando Não é Foi o que as denominações fizeram Quando se inicia A segunda metade Adivinha o que acontece Já era ele que estava lá Entre o povo Do terceiro êxodo Este anjo da aliança Aparece mais uma vez Entre o povo do terceiro êxodo Confirmando ser ele Sinais e maravilhas Evangelismo Cura Tudo que nós vimos Na mensagem Por todos esses anos No começo Todo mundo era maravilhoso No começo Todos os grupos Foram usados por Deus Assim como Deus usou Todas as denominações Na primeira metade Os batistas Presbiterianos Luteranos Assembleianos Episcopais Todos eles Deus usou Todos os grupos Mas quando chegou No final Deus escolheu Um profeta Que tinha a verdade Completa De que eles Reivindicavam ter Mas só ele Tinha a verdade Completa Só ele Era um homem Que podia captar A palavra de Deus Porque a única maneira De nós captarmos A palavra de Deus É se nós Formos profetas Porque a palavra de Deus Só vem aos profetas Seus servos Irmão Se captasse isso aqui De que nós nascemos O povo da era final Desde nosso nascimento Desde antes da fundação Do mundo Deus determinou Que nós Fôssemos nascidos Profetas Com a capacidade De ouvir a voz de Deus Só profeta Pode ter a capacidade De ouvir a voz de Deus Mais ninguém Não vem a teólogo Não vem ao batista Não vem ao presbiteriano Não vem ao luterano Não vem a nenhum deles Vem ao profeta É por isso que Esse homem Que aparece no final Nessa segunda metade Tem um profeta Na primeira metade E tem outro profeta Na segunda metade Na primeira metade É Elias Na segunda metade É Eliseu Agora este profeta Não é um homem só Este profeta É a noiva Este profeta É você Este profeta Sou eu Estou aqui Para te animar Para você reconhecer Quem você é Porque se você Não assumir O seu ofício profético Deus não pode fazer nada Porque Amós 3.7 Diz Porque Deus não pode Fazer nada Sem que antes Revele os seus segredos Aos seus Servos Os profetas Tá Aqui ele disse Que não foi revelado O segredo Então ele não poderia Destruir Trazer todas as pragas O cumprimento da palavra De Deus Sem que antes Ele revelasse Para você Sem que antes Ele revelasse Para mim Porque a escritura De Amós 3.7 É para nós Você está entendendo? Olha que coisa maravilhosa Meus irmãos Deixa eu falar algo tremendo Para você aqui Nesse mesmo Capítulo 10 Quando a voz Fala com ele De novo Versículo 8 E a voz Que eu do céu Tinha ouvido falar Que eu tinha ouvido Tornou a falar comigo Agora essa voz Que ele tinha ouvido Falar lá atrás Da primeira metade Volta a falar com ele Na segunda metade Veja que dali para frente Nós estamos passando Da metade do capítulo Para frente Agora Deus está lidando Com o João Então a voz Do Elias A voz de Elias A voz do sétimo anjo Fala com ele E diz o que? Tornou a falar comigo E disse vai E toma o livrinho Aberto da mão do anjo Que está em pé Sobre o mar e sobre a terra Olha o que ele tinha que fazer Ele tinha que fazer isso primeiro Mas olha onde é que ele vai chegar Eu fui ao anjo Dizendo-lhe Não o profeta Não é o profeta Que deu o livro Para João O profeta mandou Ir pegar Direto do anjo Quem é o anjo? Cristo O anjo da aliança Que prometeu Que cumpriria Aquele conserto Por uma semana Ele prometeu Que faria isso Não é verdade? Agora Ele Ele A voz do sétimo anjo Diz vá lá E tome o livro dele Agora é sua vez Eu já profetizei a primeira parte Agora você tem que profetizar a segunda parte Elias profetizou a primeira parte Foi tomado Mas a segunda parte Nós teríamos que profetizar Eu fui ao anjo Disse-lhe Dá-me o livrinho E ele disse-me Toma e come-o E ele fará amargo o teu ventre Mas na tua boca será doce como mel E tomei o livrinho da mão do anjo Olha o que ele fez aqui E tomei o livrinho da mão do anjo E comi-o E na minha boca era doce como mel E havendo comido Meu ventre ficou amargo Depois que ele fez isso Depois que ele fez isso O anjo disse o que para ele? O anjo agora disse Porque Deus não pode fazer nada Sem que antes Ele revele os seus segredos Aos seus servos Os profetas O que ele vai fazer? Depois que ele dá o livrinho Depois que ele dá a revelação para ele Onde é que ele estava? Qual era o seu dia? Qual era a sua mensagem? Aí ele falou assim Olha, João Você que tem que desatar Os espíritos que estão presos Para que vão e cumpram O seu desígnio Você lembra que foi Micaías O profeta Debaixo da mensagem de Elias Que liberou Que aqueles espíritos Fossem à guerra? Lembra? Se Micaías Não tivesse falado aquilo Eles não teriam ido à matança Eles foram obrigados Obrigados a ouvir A profecia de Micaías Para que os reis Que estavam sobre a terra Pudessem fazer o que eles estavam fazendo Se você não captar Deus não revelar para você Deus não pode fazer nada Deus depende de você Entrar no seu ofício profético Para que você profetize Onde você estiver A mesma palavra que Elias já profetizou Para que você desamarre Lembra que foi dada uma chave? Aquele anjo que descia do céu Em Apocalipse 20 Ele desceu com a chave? Esse anjo é Cristo Esse anjo é Cristo Agora A chave veio primeiro para Elias A chave veio para ele E o que Elias fez? Ele profetizou Revelou os segredos de Deus Todos os segredos de Deus Mas Ele passa essa chave Agora A mesma chave que ele tinha A chave para entender As escrituras A chave para compreender O dia que ele estava vivendo A chave que ele estava usando Para ele ter a visão de Deus Para o momento Que ele viveu Na primeira metade Ele passa a mesma chave Para João Por isso que ele disse assim Olha Vou pegar a chave Qual é a chave? A palavra A Bíblia é o que abre Tudo para nós A revelação da palavra E ele passa Ele disse Vá lá e tome a chave Que está na mão do anjo Porque era Leia lá Em Apocalipse 20 Comigo Para você ver se não é verdade Olha só Evidecer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo Olha só isso aqui Meu irmão E uma grande cadeia Na sua mão Essa é a primeira parte Na segunda parte O que ele vai fazer? Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo E Satanás E amarrou-o por mil anos Lembre-se Lembre-se da visão da mamba Ele tinha poder Para amarrar E ele tinha poder Para soltar Agora Quando a noiva Estivesse preparada Para o momento final É da boca dela Que vai soltar Satanás Para que vá cumprir O designio de Deus O próprio aperto Quem determina Que o aperto aconteça É a própria noiva É ela que profetiza Quando ela reconhecer A hora que ela está vivendo E ela profetizar aquilo Aquilo vai acontecer Porque Deus não pode fazer nada O diabo não pode fazer nada Por ele mesmo Irmãos É tão perfeito Que essa chave Quando Deus desce Com essa chave na mão Para amarrar o diabo Ou para desamarrar o diabo Quando ele desce Em 1906 Vem nas denominações Em 1933 Ele entrega a chave Na mão do profeta Ele deu sete visões Quando o profeta Teve as sete visões Ele profetizou Quando ele profetizou Imediatamente Aqueles reis Começaram a trabalhar E entrar nas suas funções Para ter a segunda guerra mundial Veio da boca do profeta Do próprio profeta Mas a mesma coisa Que aconteceu na primeira metade Aconteceria na segunda metade Aquelas nações Que estavam lá Estão aqui hoje E as mesmas coisas Que eles fizeram lá Que eles não puderam Eles não puderam Cumprir lá Porque você não tinha chegado A sua maturidade Nem eu Agora que nós estamos chegando A nossa maturidade Nós já sabemos lutar Nós já sabemos reconhecer A voz de Deus Agora Deus entrega a chave Na sua mão Fala Vai lá Micaías Profetiza E manda ele Lembre-se O pastor Maia me falou Uma coisa tremenda Ele disse assim Lembre-se Que Micaías Primeiro ele teve que Dar autorização para eles Para que eles pudessem Ser destruídos Vá Quem é que mandou eles Irem para a guerra Foi o próprio Micaías Micaías falou assim Vá Se ele não tivesse falado Aquilo lá E ele tivesse falado Só a primeira parte Então eles não teriam ido Então ele precisava falar Vá Quando ele falou Louvá Ele girou a chave Agora não tinha como destravar mais Eles iam e iam acabar indo mesmo Mesmo que ele falou a verdade para eles A Rússia sabe o que vai acontecer com eles Os Estados Unidos sabem o que vai acontecer com eles O Vaticano sabe o que vai acontecer com eles Eles sabem Mas vão perecer nos seus erros Por quê? Porque saiu da boca do profeta de Deus Na verdade O espírito de mentira Para cegá-los Para enganá-los Para não ver o que está acontecendo A chave que está na mão de João Desse profeta Eliseu Que está sobre a terra Ele tem a chave Das escrituras Para amarrar E para desamarrar Agora Nós estamos Nós não estamos No período de amarrar o diabo Nós estamos no período de soltar o diabo Lembra que a voz falou lá em Apocalipse 7 Não destrua completamente Não destrua completamente a terra Em outras palavras Você está semi-amarrado Mas quando a noiva chegasse na sua madurez Quando ela fosse madura Quando ela estivesse preparada Para operar a chave Através da fé Do amor E da esperança Não é? O que ela faria? Ela giraria essa chave E quando ela profetizar de novo Eles vão e fazem O que está determinado O que eles têm que fazer Você está entendendo? Agora olha que perfeito Depois que ele tomou o livro João tomou o livro na mão E ele disse-me Quem disse? O anjo A voz do arcanjo Que estava nele Que estava lhe guiando Estava lhe direcionando Sendo guiado pelo Espírito de Deus Sendo guiado pelo próprio Deus Sendo guiado pelo anjo de Deus Pelo Espírito Santo Pelo próprio Elohim Pelo Messias E ele disse-me Importa que profetizes outra vez A muitos povos E nações E línguas E reis Sabe o que eles profetizaram aqui? Não é você pregar para eles Não, não é você pregar para eles É você dar o comando para eles Para eles irem fazer O que está determinado eles fazerem Você está entendendo? E aqui você vai encontrar Justamente Você vai encontrar As nações do mundo Você vai encontrar As denominações E você vai encontrar Os reis do mundo Os chefes do mundo A Rússia Os Estados Unidos O Vaticano Não pode fazer nada A menos que você fale De acordo com Aquilo que o Espírito de Deus Revelou já Na mensagem de Elias Tem que sair da sua boca Para que isso seja feito Você dá autorização Para que isso aconteça Quando o profeta Deu autorização Para o falso profeta Para que ele fosse fazer aquilo Você quer ver onde é que a autorização aconteceu? Quer ver onde a autorização aconteceu? Na primeira metade? Aquele mesmo anjo Que desce com a chave Ele dá para o profeta Quando o profeta fala Ele dá a chave Para o próprio diabo Abrir o poço Você quer ver? Você quer ver? Olha só Capítulo 9 De Apocalipse E o quinto anjo Tocou sua trombeta E viu uma estrela Aqui do céu Caiu na terra E foi lhe dada E foi lhe dada A chave do poço do abismo Essa estrela É um homem É Satanás Que cai na terra Lançado O mesmo dragão Satanás Antiga serpente Quando o profeta Fala Quem eram esses reis Lembra Que nós já temos Falado tantas vezes Quando ele falou O nome daqueles reis Quais países eram E nós já sabemos Quem são Quando ele profetizou Da primeira vez Para que eles fossem Fazer aquilo lá Através da visão de 33 Eles foram adiante E o profeta disse Que foi Na mensagem A festa das trombetas Que foi Stalin Hitler E Benito Mussolini E aqueles camaradas lá Que soltaram Os 200 milhões de demônios Mas veja Que a chave Veio primeiro Para o profeta E ele deu a chave Para os falsos profetas Mas no caso aqui O falso profeta Que aparece Em Apocalipse 16 13 Para que da sua boca Viesse o comando Vamos fazer isso aí Tanto no religioso Político E demoníaco A tríplice coroa De satanás Onde ele realmente Agora Está se tornando Cada vez mais encarnado Cada vez mais No seu trono E vai culminar Com todo o império De satanás Na sua plena força Durante a tribulação Que quando iniciar Os 3 anos e meio Meu irmão Aqui Para os judeus Então Aquilo que faltava Ele conquistar O que é fazer O conserto com os judeus É conquistar eles Enganar eles Porque o conserto Na metade da era Aqui já aconteceu Ele já enganou Os denominacionais Ele já enganou As nações Lembre-se Olha que tremendo Faltava uma nação Para ele conquistar Estados Unidos e América Leia a invasão Da América Para você ver De todas as nações Do mundo Faltava uma nação Para ele conquistar Faltava Estados Unidos E faltava Israel Porque Israel Voltou a ser uma nação Em 1946 E Satanás Não conquistou eles ainda Porque eles tem dinheiro Também Como ele tem Então os judeus De Wall Street E assim por diante Tem muito dinheiro O que protege Israel Verdadeiramente É o dinheiro que eles tem O que protege A noiva hoje É o dinheiro que nós temos A deidade que nós temos O povo mais rico da terra Possuidor dos céus da terra O possuidor dos céus da terra Está em nós E é isso Com o que faz Com que Deus Proteja a nós Então Chegou a hora Da noiva profetizar E dizer o que é Que esses reis Têm que ir fazer E quando ela gira Essa chave Então esses poderes Vão adiante E fazem o que eles Devem fazer Mas se nós não fizermos E não entrarmos Nosso ofício profético Agora Então O que vai acontecer Né Agora Irmãos Apocalipse 8 Voltando ali E havendo aberto O sétimo selo Fez-se silêncio No céu Por quase meia hora Certo Agora Anota aí no papel Se você puder Não perca isso aqui Não perca isso aqui A mesma coisa Que ele fez Na primeira metade Ele faz Na segunda metade Certo Na primeira metade Ele apareceu Em 1906 Certo Ele apareceu Em 1906 Ele Começa A se revelar Em 1946 Então ele O sétimo selo O sétimo selo Para as igrejas Para as denominações Estava em silêncio Não seis selos Os seis selos Soaram As sete trombetas Soaram na primeira metade As seis primeiras trombetas Soaram na primeira metade Certo Mas a sétima voz Que é a revelação Das seis primeiras Só soou A partir de 46 Você está captando Você está captando Seis mensagens Soaram De 1906 A 1946 Ali foi o silêncio Porque ele já estava Na terra Mas ninguém sabia Ele estava fazendo As obras Mas ninguém sabia Ele já estava Entre as denominações Mas ninguém sabia Que era ele Certo A partir de 1946 Ele começa A revelar Agora não era silêncio Mais Ele começa a falar Para eles O que foram Os seis primeiros selos O que foram As seis primeiras trombetas Mas alguém entendeu Alguma coisa Não Agora Na segunda metade Na segunda metade O que acontece A mesma coisa Agora Quantos anos foram Desde o começo da era Até ele começar a falar O próprio Deus falando Através de um profeta Quanto tempo foi Quarenta anos Não foi quarenta anos E você vai ver Que é perfeito Porque quarenta anos Em tempo bíblico É tempo bíblico Isso aqui não tem Que adivinhar nada É tempo bíblico Se é um tempo bíblico Em Gênesis Tem que ser um tempo bíblico Aqui Mil anos Foram doze horas Doze horas É oitenta e três anos Não é? Ou aliás Uma hora Porque é dividido por doze Seria oitenta e três anos Oitenta e três anos Dividido por dois Quanto que é? Quarenta e um e meio Por isso que diz aqui Quase meia hora Quarenta anos Você está captando? Eu estou falando Da primeira metade Para você entender A segunda metade Então na primeira metade De 1916 A 1946 O sétimo O sétimo A sétima mensagem Estava em silêncio Ele estava falando Nas denominações Em forma de mistério Mas a revelação Da sua pessoa Que é a sétima mensagem Silêncio Silêncio A sétima mensagem Não falou nada Ele não falou nada Mesma coisa É Jesus Jesus estava Três anos e meio Na terra Estava fazendo as obras Estava curando os enfermos E alguém sabia Que ele era Deus? Nem os próprios discípulos Sabiam que ele era Deus? Felipe Mostra-nos o Pai, Senhor O que Jesus disse para ele? Mas eu tenho estado Tanto tempo com vocês Vocês não viram? Mas Mateus 24 O que acontece em Mateus 24? Mateus 24 Ele começa a revelar Para eles quem ele era Mas ele já estava com eles Já tinha estado com eles Na primeira metade Agora Aqui na segunda metade Ele faz exatamente A mesma coisa Dentro do povo Do terceiro êxodo Mas aqui eu quero falar Algo tremendo para vocês Eu quero falar Algo tremendo para vocês Nós descobrimos Quando é que o Messias Foi cortado Lá Aqui nessa sétima era Quando é que ele foi cortado? Quando completou o jubileu Para O jubileu de Azusa Para os pentecostais Para as denominações 50 anos 1946 A 1956 50 anos Antes de terminar o jubileu Ele soou a sétima voz lá sim Não era mais silêncio para eles Deus deu a chance para eles Mandou um profeta entre eles Para revelar a palavra Um profeta Eleito Para revelar as escrituras E Deus faria a mesma coisa Na segunda metade Mas irmãos Em 56 Profeta Leia as mensagens de 56 Que você vai entender Em 56 Eles rejeitaram redondamente a palavra Não quiseram a palavra A partir de 56 Quando ele já está Para o lado de fora Do lado de fora Em outro lugar O único lugar provido por Deus Nenhuma das portas Os quais o Senhor tem vos dado Falarei Mas na porta que eu vos tenho escolhido Lembra? Lembra lá em Levítico? Mesma coisa Deus tinha escolhido as denominações Para falar Os seis selos Mas Para revelar o seu nome Não Para revelar o seu nome A sua pessoa Ele escolheu um profeta Essa é a porta verdadeira Nós somos a porta de Deus Se alguém Quiser vir a Deus hoje Tem que vir através de nós Goste você Ou não goste Tem que vir através da noiva Porque Cristo só está na noiva Ele não está em nenhum lugar Deus não está voando no céu Em algum lugar Deus está encarnado No seu eleito Na sua noiva Amém? Agora De 1946 A 56 10 anos Ele soou A sétima mensagem Para eles E o que eles fizeram? Rejeitaram redondamente A mensagem Então estão inexcusáveis Porque eles ouviram Os judeus irmãos Eles foram Foram excusados Sabe por quê? Porque eles não ouviram a sétima voz Eles só ouviram seis Porque quando a sétima começou a soar Em 46 Eles já estavam na terra palestina Entendeu? Quando começou Eles já tinham sido empurrados Para a terra E seis mensagens Empurraram eles Para a terra da palestina Agora Vou mostrar algo tremendo Para vocês aqui Irmãos De 1956 Do momento que ele é cortado 1956 É onde ele começa A realmente revelar O livro para nós Quem era que estava ali? Cristo O Messias Que havia confirmado Com dois sinais Havia entrado agora Na terceira etapa Porque ele revela O livro completo De 1956 Até 63 Sete anos perfeitos Lembra que ele pregou A brecha Entre as sete eras? Essa é a brecha Houve uma brecha No meio E bem nessa brecha É onde ele prega Todo o conselho de Deus Ele revela toda a palavra de Deus Em sete anos De 56 a 63 Ele revela Todo o mistério de Deus Todo o mistério de Deus Não faltou nada Não é? Durante esse período de tempo Estava ele Revelando a palavra de Deus Quando ele assim o faz Veja Ele não estava mais falando na terra Ele estava falando no céu E agora a voz estava ecoando na terra Para que aquele que tivesse ouvido Para ouvir o que o Espírito dizia Dizia Sobe cá Suba cá O que é o arrebatamento então? Suba cá João Suba para onde? Para a palavra Só a partir de então Depois de ele ter ouvido esta voz Ele começou a ter a revelação De Cristo Entendeu? Agora Em 63 Foi a abertura dos selos Foi ou não foi? Em 63 Foi a abertura dos selos Foi Em 1963 Todo o conselho de Deus Foi completamente revelado A partir desse tempo Foi completamente revelado Ali foi Onde Deus vindicou Que a sua palavra Havia sido Completamente Inteiramente Sem reservas Revelado Então o que ele faz? Olha o que diz a Bíblia aqui em Apocalipse 8 Eu já estou encerrando Só vamos captar isso aqui E havendo aberto o sétimo selo Fez-se silêncio no céu quase por meia hora A mesma coisa que repetiu na primeira parte Repete na segunda parte Você está entendendo? Por 40 anos lá Soaram 6 mensagens E eles não entenderam nada Não tinha revelação Porque não tinha um profeta Não tinha um Daniel Para revelar para eles A escritura na parede Aqui na era da noiva Quando começa em 63 O livro é aberto Agora Deus não lida mais com as denominações Só com o povo do terceiro êxodo Mas do povo do terceiro êxodo Deus ia escolher Dentre eles O seu eleito Eliseu A noiva João Quando ele faz isso Veja Que a sétima voz O sétimo selo Não falou por meia hora de novo Mostrando que assim como o profeta disse aqui no sétimo selo Que a revelação viria só no final Só um pouquinho antes Seis vozes falariam antes Mas a última voz Que é a revelação das seis primeiras A revelação completa Só no final Você está captando? Agora irmãos Quanto tempo levou para aparecer Elias entre eles lá na primeira metade? Quanto tempo? Quarenta anos A partir de 1906 Quanto tempo levaria para Deus trazer um povo eleito escolhido por Deus As águias de Deus Eliseu Micaías o profeta João o profeta Quanto tempo levaria? O mesmo tempo que levou para ele Para ele ter o seu profeta lá Ora Durante todo esse tempo Deus estava lidando com o seu profeta Mas não havia entrado no seu ofício profético ainda Você está entendendo? Mas depois de quarenta anos Irmãos Eu creio que você está notando aí Algo tem acontecido nos últimos dez anos Nos últimos dez, onze anos Mundialmente falando Houve um grande rebuliço entre o povo do terceiro êxodo Tudo começou a ruir Os impérios começaram a ruir E Deus começou a escolher um eleito Um eleito Os escolhidos, chamados e fiéis Eliseu Para que profetizasse mais uma vez Tivesse a mente de Elias Para que falasse a mesma palavra de Elias Mais uma vez Para que ele Para que ele destravasse Aquilo que tinha que se destravar E amarrasse Porque irmãos Olha isso aqui Nós amarramos a serpente Quando ela vem contra nós E nós soltamos a serpente Para cumprir o juízo de Deus Você sabia disso? Sim senhor Quem desamarra a serpente Hoje é a noiva Porque nós temos a chave Para amarrá-la E desamarrá-la Lembra da visão Na mensagem paradoxo Tinha duas pessoas lá O profeta E aquele homem Que lhe acompanhava Cantando Que estava descendo ao Jordão Quando eles entraram Na terra prometida Já na última etapa Quem que aparece lá? A serpente E no começo Esse camarada Realmente estava tendo Um tempo terrível Para poder escapar da serpente Mas a voz do profeta A voz que havia falado com ele Lhe instruiu Como deveria fazer Ou a própria voz Falou por ele Assim como hoje Nós não precisamos Profetizar algo de nós mesmos Mas nós profetizamos A voz de Elias É simples assim Amém? Espero que você tenha captado Para encerrar Que o nosso tempo já se foi Agora Irmãos Na primeira metade Soaram sete trombetas E ninguém entendeu nada Certo? Ninguém entendeu E quando ele tentou Revelar para eles O que tinha acontecido Eles rejeitaram Mas quando abre O sétimo selo De 63 para frente O que que acontece? Houve silêncio Ninguém entendeu também As trombetas Por 40 anos Não Não entendeu Porque a Bíblia está dizendo Aqui que houve silêncio No céu por quase meia hora Depois que abriu O sétimo selo E nós sabemos Quando é que abriu O sétimo selo Mas depois disso Deus revelou para nós O que foram As trombetas lá atrás A revelação Do que que tinha acontecido Quem era aqueles Quatro reis Quem é esse homem Que sobe do abismo Esse anjo do abismo Tudo isso Porque a mesma coisa Que aconteceu lá Estaria acontecendo aqui Você está Compreendendo? As mesmas nações Que estariam lá Estariam aqui hoje E agora Ele começa a revelar Tudo o que tinha Acontecido Lá atrás Por isso que você vai ver Que Apocalipse 8 Depois que abre Depois que abre O sétimo selo É a revelação das trombetas Porque quando as trombetas São reveladas É os selos Porque quando deixa De ser um algo misterioso Um som incerto Quando é revelado Quando existe uma voz Para ti Revelar O que aquilo foi Então agora É a palavra de Deus Aberta Desnuda Diante de você Para nós entendermos O que tinha acontecido Mas aqui que eu quero Chamar a atenção Em 40 anos Israel Debaixo de 6 mensagens Que soaram Nas denominações Volto a repetir O anjo de Deus Soou nos grupos Empurrou Israel De volta Para a terra prometida Aqui No grupo Do terceiro êxodo 6 mensagens Serviram Para empurrar Eliseu Eliseu De volta A terra prometida Deus posicionou Eliseu Para que ele tivesse Seu ministério profético Entendeu? Deus posicionou Eliseu Para que ele pudesse Ser treinado Para ter o seu Ministério profético E é isso que Deus Fez conosco Então Ele vem E soa de novo A mesma mensagem Que ele havia soado Lá na primeira metade Ele soa de novo Agora aqui Entre o povo Do terceiro êxodo Quando ele assim O faz Todos aqueles Que captaram Só seis mensagens Vão entrar na tribulação Você tem que captar Todas as mensagens Você tem que captar Toda a revelação de Deus Ou você vai ficar Para a tribulação E a sétima voz Que aparecia por último A Bíblia está dizendo Claramente Que a sétima voz Só apareceria No final Não no começo Ainda que Era ele que estava Falando as seis primeiras Mas não adianta nada Você tem que ter a revelação Do que realmente Ele estava fazendo Senão nós não vamos A fé de rapto Está na palavra A fé de rapto Está nas mensagens Se Deus não revelar De uma maneira plena Como ele revelou O seu profeta Na primeira metade Nós não vamos saber O que tem acontecido aqui Ainda que Nós não estamos Em Laodiceia Não Mas o tempo de Laodiceia Tinha que se cumprir O tempo de Laodiceia Tinha que se cumprir Por isso irmãos Que quando o profeta Pregou A mensagem chamada O Jubileu de Azusa Ele leu Isaías 61 E ele parou Apenas onde dizia Que ele havia sido enviado Para pregar o ano aceitável Do Senhor Para libertar o cativo E assim por diante E parou ali Mas quando ele prega Dores de parto Ele lê o resto Das escrituras Porque a primeira parte É para a primeira parte A primeira parte Era para a metade Da semana A primeira metade E a segunda parte Era para se cumprir Em Eliseu apenas O juiz de Deus Sobre a terra Para concluir Todas as coisas Seria a mensagem De Elias Em Eliseu Para que todas as coisas Se terminassem Na verdade Tem muita coisa Que eu gostaria de falar Mas nosso tempo Já se encerrou E eu gostaria Só de deixar um pensamento Para vocês aqui De que o profeta Desta era Ele tem dois grupos Vocês lembram da visão Que o profeta Teve a prévia da noiva? Então Aquela visão Ela tem um significado duplo Tanto é A prévia da noiva Que dormiu Nas seis primeiras eras Representa Aqueles que dormiram Nas seis eras E a noiva Da sétima era Mas também representa O povo da primeira metade E o povo da segunda metade Na sétima era Porque irmãos A melhor maneira De você entender A sétima era É você saber Que é a repetição Das sete eras A sétima era É uma repetição Bem rapidinho Deus acelerou o tempo Na sétima era E repetiu tudo O que aconteceu Nas sete eras Aqueles quatro poderes Aqueles quatro reis Que aparecem aqui Estavam lá nas sete eras Separados Está tudo Só que ele ajunta Que são os cavalos É a imagem de Daniel E assim por diante Não vou entrar nesse assunto Mas para mostrar Na sétima era Ele repete tudo rapidinho Em um espaço Pequeno de tempo E ainda assim Ele divide em dois Repete na primeira metade Repete na segunda metade E ainda vai repetir Em três anos e meio Com os judeus É a roda Dentro da roda de Deus A roda Dentro da roda de Deus Repetindo 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 Com o seu grupo Com o seu povo Mas olha o que o profeta diz aqui Você lê isso aqui Isso aqui é maravilhoso demais Na mensagem O quinto selo A partir do parágrafo 432 No final da mensagem Agora notem Mas eu estava apenas pensando Assim como este precioso E pio irmão João Apenas pensei que seria Um bom lugar para injetar isso Pouco antes de encerrar Vem Se João olhou lá E eles eram da sua irmandade Ser os irmãos Que tinham que sofrer um pouquinho Então Vejam O Senhor me permitiu Ver minha irmandade E os santos Que estavam esperando Pela vinda do Senhor Presta atenção O que o Mombrand disse O Mombrand está dizendo Que quando ele foi A sexta dimensão Ele viu dois grupos lá Porque ele está dizendo Assim como a João Foi dado a ver Você lê aí Depois Apocalipse 7 Apocalipse 7 Até o verso Até o verso 8 Ele vê O grupo que vai estar vivo Para a vinda do Senhor Em dois profetas Mas a partir do verso 9 Do 9 Até o 12 Ele vê um outro grupo Que é os que tinham morrido Antes que o Messias Se manifestasse para eles Através de Eichmann Hitler E assim por diante E o profeta está dizendo Assim como a João Foi dado ver dois grupos A mim também foi dado Da mesma maneira Ele está dizendo aqui O Senhor me permitiu Ver a minha irmandade Os irmãos do dia do profeta Aqueles que faleceram em Cristo Entende? O profeta viu eles Na sexta dimensão Mas o profeta disse Que viu um outro grupo também E os santos Que estavam esperando Pela vinda do Senhor Para que ele parecesse No finalzinho Revelasse para nós a palavra Né? Então Isso aí está no quinto selo Parável 432 Do dia 22 De março De 1963 Irmãos É tremendo Demais Nosso tempo já se foi Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Vamos ver aqui Eu quero falar Irmãos Se Deus permitir Na próxima reunião Sobre as nações Que estariam hoje E o que elas estariam fazendo Eu acabei de pegar O meu telefone aqui E ouvi uma notícia Aqui que está no meu telefone Dizendo que acabou De acontecer Um terremoto De 8.0 Na escala Richter Aqui no Chile Bem pertinho Então irmãos Nós estamos vendo Tudo acontecer A palavra de Deus Se cumprindo Enquanto nós falamos A palavra de Deus Nós vemos Com que velocidade Elas estão se cumprindo Mas isso é porque Tem um profeta na terra O profeta disse Toda vez que tem um profeta Na terra É porque o juiz de Deus Está à mão Vamos ver os irmãos Que nos acompanharam Irmã Ana Lídia De Gravataí Rio Grande do Sul Irmã Rosane De Novo Hamburgo Irmã Milena E Juremi de Osório Irmã Margarete E Asmim De São Leopoldo Irmão Luiz Irmã Maria Irmã Franciele De Itajaí Santa Catarina Irmão Edson Irmã Sueli Em Assis Chateaubriand Irmã Ana Paula Em Bela Vista Do Paraíso Irmão Guedes E Família Em Cascavel Irmão Cristian Marcelo Alessandro Irmão Elber Irmão Josiane Irmão William Kaleber Irmão André Viviane Irmão Edson Sois Irmão Newton Irmão Maria Donatir Irmão Wilson Irmão Sara Irmão Sabrina Todos de Curitiba Irmão Manuel Da Fazenda Rio Grande Irmão Lindalva De Guiomar E Maria De Guaíra Irmão Elias Irmão Elias Irmão Família Irmão Guaratuba Irmão José Irmão Família Irmão Jataizinha Irmão Juraci Irmão Família Irmão Londrina Irmão Sueli Irmão Pinhais Irmão Paraná Irmão Eliezer Irmão Maia Irmão Ruti Irmão Rafael Irmão Ana Jéssica Irmão Felipe Irmão Daiane Irmão Paulo Irmão Nivaldo Irmão Maili Irmão Misael Irmão Dauti Irmão Eliezer Irmão Marília Irmão Rosângela Irmão Dilva Irmão Joglair Irmão Tereza Irmão Mateus Irmão Elie Irmão Edson Irmão Gessé Irmão Família Irmão Samuel Irmão Família Irmão José dos Pinhais Irmão Gabriel Irmão Família Irmão Valmir Irmão Jair Irmão Ademir Irmão Ademir Irmão Ellington Irmão Ester Irmão Pastor Paulino Irmão Elisa Irmão Ruth Irmão Clarice Irmão Joel Irmão Toledo Irmão Sano Irmão de Vera Cruz do Oeste Irmão Daniel Irmão Rubens Irmão de Campinas Irmão Aparecido Irmão Denise Irmão Júlia de São Paulo Irmão Mônica de Macaé Irmão Gabriela Irmão Derzina e Tereza Irmão Ricardo e Ester Miriam Lúcia Rebeca e Carla Irmão José, Wilson e Família de Belo Horizonte Irmão Raquel, Sara e Karina de Contagem, Minas Gerais Irmão Gilson Ferraz de Minas Gerais Irmão Antônio e Família de Ribeirão das Neves Irmão Minas Gerais Irmão Cleimar do Distrito Federal Irmão Mário e Hugo Irmão Mário e Hugo e Família de Mossoró no Rio Grande do Norte Irmão Norberto na Parnaíba do Piauí Também temos mais irmãos aqui Vamos ver Aqui tem mais alguém que nos acompanhou Mão Olivi de Cascavel Mão Marcelo e Irmã Regiane de Curitiba no Paraná Mão Ismael e Família de São José dos Pinhais Mão Paulo Fernandes e Família de Toledo Irmã Dulce de São José dos Campos Foram os que nos acompanharam nessa noite Que Deus possa acompanhar cada um de vocês Se Deus nos der graças Nós estamos nos aproximando de algo muito tremendo aqui Agora, não deixe ninguém te enganar que essa não é a hora Esse é o Espírito do Diabo Fazer você pensar que não é a hora de você se aprontar A Bíblia diz que as virgens sábias, as virgens prudentes Se aprontaram Elas se aprontaram Elas encheram suas vasilhas de azeite Elas fizeram Elas fizeram algo que agradou a Deus E isso fez com que Deus provesse um caminho para elas De que elas fossem feitas partes do caminho Ou daquele grupo seleto O grupo daqueles que vão ser tirados daqui Antes que a primeira bomba caia Que Deus possa continuar abençoando vocês Estamos aqui Orando por vocês Vocês orem por nós Que Deus continue nos abençoando Fale aos seus corações E vamos nos esforçar, irmãos Porque vale a pena O que esse Evangelho é para nós O que Deus tem feito para nós Ore pelos ministros Que Deus possa fortificar cada um de nós Você Eu, para que possamos realmente captar O que Deus tem para nós nessa hora Que Deus abençoe cada um de vocês Fique com Deus Até a próxima E xalom Boa noite E xalom E xalom